Alô galera, tenho a honra de estar aqui hoje, primeira entrevista internacional do E-Noise, do programa E-Noise e eu tenho a honra de estar com esse grande guitarrista alemão, cara sensacional, bom de papo apesar de europeu já tá muito abrasileirado, ainda bem, fala português fluentemente e ele foi guitarrista do Sodom, do Creator e agora tá retornando ao Sodom de novo, novamente com vocês meu grande amigo, já novo amigo, Frank Godzik ou Frank Blackfire Quanto tempo de Brasil? Quanto tempo eu tô no Brasil? Agora? Ia Ah, eu cheguei na segunda-feira Segunda-feira? Você já morou aqui? Sim, já morei Já morei aqui de 2000 até 2006, 6 anos Certo Morava aqui Curtiu morar no Brasil? Gostou das riquezas naturais, tipo a Selminha? Ah, eu sempre gostei do Brasil, né? Sempre queria... Eu sempre tava aqui fazendo dois turnês com o Creator, né? Aí tirei umas férias aqui e... Ah, eu sempre queria morar um pouco mais tempo, né? Tipo meio ano ou um ano pra conhecer o Brasil melhor, né? Pra conhecer o dia a dia Pra aprender a língua, né? Tal e... E pelo jeito pegou bem, tá falando muito bem Obrigado Muito legal O que eu queria falar pra vocês, galera, que ele é... Foi um dos membros do Sodom, né? Você montou praticamente desde o começo o Sodom, não foi isso? Ah, na verdade, eu não sou desde o começo, mas acho que eu sou... Eu fui o primeiro, o segundo, o terceiro, o terceiro... Quatro guitarristas, né? O terceiro... E... Foi na terceira gravação, na verdade, né? Tinha... Maravilha! Ficou na banda, então, quanto tempo? Ah, no Sodom eu tava três anos Três anos Três anos No começo, né? Tipo... Mas eu gravei bastante... Em três anos foi, tipo, bastante gravação, né? Dos anos 80, é isso ainda? Sim, foi de 86 até 89, né? Tá, ok E aí você saiu do Sodom e foi pro Creator? É, na verdade eu saí do Sodom e queria fazer a minha própria banda já, né? Eu tava conversando com o nosso management pra montar uma própria banda, né? E a minha intenção foi isso, tipo, montar a banda Só no mesmo tempo eu tava saindo com o Miller, do Creator, né? Com os amigos, né? Conhecer ele e tal E... Ah, chegou a situação que o vitalista do Creator saiu, né? O Tritza, na época E eu tava sem banda também, então... A melhor coisa foi se juntar, né? Ok E foi antes da turnê 89 Extreme Aggression nos Estados Unidos, né? Ok, bacana! Música Como é que você consegue... Você tá no Assassin, que é uma outra grande banda de metal alemão Como é que você consegue conciliar a participação nessas duas grandes bandas? Ah, eu entrei no Assassin em 2016, no verão, em junho Eles lançaram o novo álbum Aí eles me perguntaram se eu não quero tocar com eles Porque o guitarrista saiu E eu falei, ah, vamos tentar, né? Aí desde lá eu tô tocando com eles E agora com a entrada do Sodom É claro que eu vou dar preferência pro Sodom Ok Os shows do Sodom agora E no Assassin, se tiver o tempo, né? In between, livre Vamos tocar também, né? Vamos tentar continuar, né? Com as duas bandas, né? Dá pra ser feito numa boa isso daí, sem problema, né? Tomara que sim, né? Vamos ver... Vamos lá. Me diga uma coisa, você está visitando o país porque vai ter show aqui, como é que serão esses shows, o que você vai tocar para o público? Agora com a minha própria banda, Frank Blackfire. Eu lancei um disco em 2015 com a minha banda Frank Blackfire, se chama Back on Fire. Um belo trocadilho, inclusive. Bacana. Bem legal. É, né? Inclusive eu já fiz umas músicas aqui no Brasil, na verdade, quando eu morava aqui, né? Tem bastante músicas que eu escrevi aqui, né? Aí finalmente eu consegui gravar um álbum inteiro, né? E foi um pouco duro porque eu não tinha nada de... Recurso financeiro. Recurso, né? E foi difícil de gravar com zero, na verdade. Na verdade, estava tudo gravado em casa, né? Tipo no estúdio do meu baterista, gravamos batera. Eu gravei a guitarra em casa, vocal, meu baixista gravou na casa dele, né? Só que no final das contas a gente foi no estúdio para a mixagem e saiu bem, eu acho, pelo budget que a gente teve, né? O resultado final ficou super bom. Sim. Maravilha. O que eu achei interessante, Frank, é que nesse disco vocês estão tocando músicas que estavam no EP Mystic, né? Só que repaginada. Quais as diferenças entre esses discos e o atual EP? O que você está propondo com essa execução nova? Essa EP que eu gravei aqui no Brasil, só tinha cinco músicas, né? Aí eu gravei mais músicas, gravei mais quatro aqui no Brasil, mas só pelo tipo um demo, né? Aí na Alemanha gravei mais, acho que só foi mais uma música, né? E tudo junto eu coloquei, achei que, ah, eu tenho que fazer um álbum inteiro agora com essas músicas, né? E é o som, acho que está um pouco melhor, né? E na verdade são metade desse EP do Mystic e metade é mais músicas para encher o álbum inteiro, né? E quem está seguindo você? Quem está acompanhando você nessa empreitada, nesses shows aí? Agora nesses shows, no baixo tem o André Meliado, ele toca no Woslon, e o Pedro é o baterista do Magisto, e a gente toca como trio, né? E estamos ensaiando agora, e o André já tocou comigo em 2005, 2006, né? A gente já fez uns shows aqui no São Paulo e no Osasco, né? E como eu sabia que ele é um bom baixista, né? E eu queria tocar com ele, né? Porque é mais fácil, né? Com o pessoal daqui, né? Certo, já está acostumado, já conhece o som, a sonoridade, o relacionamento é bom, bacana isso, bem legal. Certo, já está acostumado, já está acostumado, já está acostumado, né? O baterista Chris Witch Hunter nos deixou em 2008, infelizmente, foi pro plano de cima. Você ainda tinha contato com ele? Conta pra nós como ele era, porque todo mundo diz que ele era bem chapadaço, é verdade isso? É, na verdade, quando eu entrei no Sodom, na verdade foi o Chris Witch Hunter que me colocou no Sodom, na verdade, né? Eu estava, no começo eu estava um pouco com dúvida, porque eu saí de uma banda de, tocando Judas Priest, né? Tipo o metal clássico, aí eu entrei, a gente se conheceu porque eles tinham o quarto de ensaio no outro andar, né? Aí a gente de vez em quando passava lá, né? Para escutar um som deles e foi na época do Obsessed by Cruelty, né? Que é um álbum gravado meio, mais ou menos ruim, né? Claro que tem pessoas que gostam, mas nos ensaios eu achei meio, ó, que barulho é esse, né? Eu ainda não estava envolvido nesse tipo de thrash metal, né? Depois eu escutei mais Slayer, Heavyweights, e o Tom me deu esse disco, né? E eu falei, ah, escuta isso aí, né? E eu queria muito sair no palco, né? Tocar ao vivo, né? E o Chris Witch Hunter falou para mim, ah, entra na banda, vai ser legal, né? E aí no final eu entrei, né? E ele estava muito legal no começo, né? Tipo, a gente saiu tomar umas cervejas, né? Para comer e tal, né? E o cara era muito bacana, mas depois de um tempo ele mudou um pouquinho, né? Tipo, acho que o sucesso da banda ficou um pouco na cabeça dele, né? E ele se achava meio rockstar, né? E também foi uma coisa porque saiu depois de um tempo, né? Aí depois eu perdi o contato com ele, né? Eu não ouvi ele por muitos anos, só quando eu tinha essas reuniões do Sodom, né? Ele estava também, né? Foi antes de 2007, quando a gente tocou no Wacken E daí ele já estava meio acabado, né? Tipo, de álcool, né? Estava tomando muito, né? E aí ele se chapou três vezes por dia, né? Aí uma hora o copo não aguenta mais, né? Está triste, né? Além de tudo, a nossa música é feita de saúde Quem não tem saúde, não aguenta o pique de show, de correria, de falta de alimentação, de descanso Não é só Deus que mata, não Esse é que é o problema, né? Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Acho que foi o People Life, foi o mais espontâneo, né, que a gente fez lá, né, em dois dias. Aí, assim, né, saiu naturalmente, né, pelo... Uma pedrada com o som, legal pra caralho. Muito bom. Qual é a... os planos de show, agenda de show, já tem alguma coisa já marcada, como é que tá? Eu gostaria de deixar pra galera já saber a agenda total de shows que você vai fazer aqui pela América do Sul, alguma coisa, só Brasil, o que você vai fazer? Agora vai ter três shows no Chile, em Santiago e acho que no norte do Chile, três shows. Aí depois a gente volta pro Brasil. Que data que você vai fazer show no Chile? Vai ter dia 17, vai ter o festival de Enemy of the Cross. Aí no dia... na terça-feira, depois vai ter mais um show em Santiago. Aí no dia 27, né, vai ter mais um show, acho que no norte do Chile, né? Ok. E depois a gente volta pro Brasil. Vai ter o Rio de Janeiro primeiro. Aham. Vai ter Bauru, né? Aracaju... Aracaju... Aracatuba. Aracatuba. Aracaju... Aí depois vai... Maringá. Maringá. Curitiba. Curitiba. Santos. Santos e Porto Alegre. Osasco. Ah, Osasco e Porto Alegre. Ah, que legal. Uma bela agenda. São Leopoldo. É perto de Porto Alegre. Você não precisa se preocupar, porque depois eu vou botar tudo isso num GC, vai ficar bacana na matéria, vai ficar certinho lá, vocês vão saber tudo direitinho, viu galera? Pode ficar tranquilo que o Enois vai mostrar pra vocês isso daí. De minha parte, muito obrigado, eu tô honrado de te conhecer. Muito obrigado a você, pra te conhecer também. Essa é a primeira de várias aqui. Sério, velho. Long baby rock and roll.